Mais um abraço e apaixonado, Nelson Barretão, a 5 News.net. Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Me resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Me resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Me resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Me resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Não sei amor Por que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na parra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na parra Tô botando gaia Eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Amor, amor, promete que não vai me enganar Ligando pra saber que hora vai chegar Não tem amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só vem afronta Tô votando bom, eu tô votando bom Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu sou na paz Tô votando gaia, eu tô votando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só vem afronta Tô votando bom, eu tô votando bom Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu sou na paz Tô votando gaia, eu tô votando gaia Se é pra beber, toca o barretão Mais uma pra maltratar os corações Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Vem com medo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não mingo Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o fogo assim Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos O nego É o som barretão ao vivo Oh paixão Só Coração apaixonado Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Vem com medo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não mingo Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o fogo assim Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Oh paixão Chora coração apaixonado E o sucesso é moral Nosso barretão Pra se apaixonar Mais uma apaixonada Sucesso Nelson Barretão Oh 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 Vou me sentindo carente Eu nunca mais te ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica da malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando indecente Bota vai Bota vai Bota vai Ai 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 Ai, 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 ai É sucesso, é moral Nelson Barretão Ao vivo Until Nelson Barretão Ao vivo Vou me sentindo carente Ou nunca mais Tu ligou Bateu saudade Da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada, tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da sua voz saliente, falando indecente, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, com esse olhar de perigosa, com a gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Mais um sucesso pra bater no seu coração Nelson Barretão, é sucesso, é moral Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando a volta pra mim no passado Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver, chora Por isso não insere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz em feito Tira aquele trechão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz em feito Tira aquele trechão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Chora, peito velho Não sou barretão Se é pra sofrer, a gente sofre Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, é o tempo todo correndo perigo Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver, não quero te ver, não quero te ver, chora Me ajuda, faz em feito Me ajuda, faz em feito Tira aquele trechão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz em feito Tira aquele trechão gostoso do meu peito Me figura na cama porque no coração não tem jeito Me figura na cama porque no coração não tem jeito Tudo na guitarra Arrocha o papai E a sucesso é moral Não sou barretão É paixão demais Nelson Barretão É paixão demais Boteco Nelson Barretão Acerios.net Estou no terro de Intubiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia E eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E fico os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserência Eu deixei o meu Goiá Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Tudo na guitarra Puxa, menino Ei, paixão bandida Aí o coração não aguenta Estou no terro de Intubiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia E eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo Quem fica os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserência Eu deixei o meu Goiá Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserência Eu deixei o meu Goiá Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eita, moda pra sofrer Chora, peito, velho